Entrei na casa dela pra comprar o piano. Falei, quanto que a senhora quer no piano? Ela falou 29. Falei, sério? A senhora aceitaria ouvir alguma oferta? Ela falou, não, quero 29. Eu falei, a senhora pode falar a sondagem. Você pode me falar por que a senhora tá vendendo piano? Meu papai me deu, eu toco desde criança, mas por que você quer vender? É porque meu marido me traiu, aí a gente divorciou, aí eu olho pra esse piano, agora eu só quero dançar, não quero tocar piano mais não. Então você não quer o piano, o piano não vale o que você tá pedindo. Acabou, deu o dado. Você quer vender uma coisa? Fique calado. É sério, tem gente que conversa demais na hora de falar, na hora de vender. Na venda fico calado sempre, na compra faço perguntas até fechar a última linha da assinatura. O que a gente tem que fazer? Ela pediu 29 no piano, paguei 23. Eu falei, de verdade, tá? Eu falei, se a senhora é dona de um piano desde 1956, não sei o ideal a senhora continuar com esse piano. Aí a pessoa tava comigo, mas não tô te entendendo. Do lado da senhora, cala a boca, negativo. Se não é pra vender, eu não vou levar. Mas se é pra levar, eu vou pagar. Aí tentei ajudar ela nisso, e quem tenta não consegue, eu tive que levar o piano embora. Paguei 23 no piano. Coloquei no caminhão, o cara levou. Quando desceu, ele falou assim, que piano é esse? Aí ele falou, o piano não sei das quantas. Aí eu falei, quanto que vale esse piano? Aí ele falou assim, se quiser vender agora, 100 mil reais.